Beto, eu queria falar para você também a audiência que teve, nossos telespectadores assistiram bastante e também na rua vários comentários positivos, Beto. Cícero, só tenho a agradecer a equipe aqui da Câmara que trabalha comigo, agradecer ao público em geral que participou, estão todos em parabéns, né? A gente tem procurado fazer esse trabalho, essa solenidade para resgatar o orgulho do florestano, né? Que eu acho que está um pouco baixo e a gente precisa fazer com que isso aconteça. Então, momentos como esse são importantes para que as coisas se transcorram dessa forma. Esse pessoal venha conhecer o nosso trabalho aqui, compareçam, porque é muito importante para nós. Então, estão de parabéns todos que fizeram com que isso aconteça, de forma direta ou indireta. Aproveito a oportunidade também para convidar o pessoal para a audiência pública amanhã, referente às obras inacabadas de nossa cidade. E é importante, sempre que o povo esteja participando das reuniões ordinárias, das solenidades, das audiências, a gente faz esse convite que é muito importante para a nossa querida floresta. E esperamos que as coisas aconteçam sempre na paz, na harmonia aqui na nossa cidade. Francesco, Obrigado.